Aconteceu nesta segunda mais uma formação da Roça da Fazenda, é a quinta formação da Roça e o destaque claro foi a Ariane Almeida, ela que ficou ali numa encruzilhada, numa sinuca de bico salvar a Thaís ou salvar o Lucas? Ao salvar um, o outro estaria automaticamente na Roça e ela decidiu salvar a amiga, a Thaís com a justificativa de que ela já não era muito boa de provas mesmo e que talvez o Lucas não a perdoasse mas ela acredita que o Lucas pode se sair muito bem na prova, ele tem um pensamento positivo e por isso ela votou para salvar, ela optou por salvar a Thaís A Andréa e o Rodrigo Pavanello, eles formavam a Roça junto com o Lucas, junto com o Lucas a Andréa foi a mais votada e o Rodrigo Pavanello indicado pela Bifão mas a Andréa foi salva dentro do poder lá da Chama Vermelha, do Lampião da Chama Vermelha o Jorge anunciou que ele poderia receber 30 mil reais se ele trocasse o segundo ou o terceiro roceiro por alguém da própria equipe e havia a possibilidade, houve ali a liberação para ele se colocar na Roça mas aí ele abriria a mão dos 30 mil reais e foi o que ele fez, ele salvou a Andréa e colocou se colocou ele próprio na Roça, ou seja, como você vê aí, Lucas, Jorge e Pavanello formam a quinta Roça da temporada o que você achou? quem vai se salvar amanhã na prova do Fazendeiro? quem vai se sair melhor? vote, deixe aí nos comentários participe, é o Tutube News acompanhando todas as informações da Fazenda Transcrição e Legendas Pedro Negri